Salve galera, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo, mais um vídeo da série Cheater Analisa, certo? E no vídeo de hoje, mano, vamos tá reagindo aqui a um cara que, mano, vocês clamaram, vocês pediram, vocês choraram pra ver ele aqui na minha telinha, que é o menino Sagazeera. Mas lembrem-se, antes de tudo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sino de notificação pra não perder nada, certo? E lembrando que assim, cara, da maioria que ficou me pedindo pra assistir esse vídeo aqui, eles sempre comentaram um vídeo em específico, que é Ranked, hashtag 15, quebrei profissionais Fiat Lacoste. Então bora lá, sem muita enrolação, bora pro vídeo dele aqui. Então vamos lá, primeiro round aí já peço a up aqui, foi no meio, trocou, puxou a K. Vai tá marcando aqui esse rush da B, se eu venho lançar. Essa série, o intuito dela não é acusar ninguém de nada, tá? É apenas eu assistir o vídeo, eu comentar sobre, tipo, rushes, comunicação, jogadas coletivas, erros do time inimigo, esse tipo de coisa, tá? Porém, o que eu achei de estranho aqui nesse lance, que provavelmente vocês não devem ter percebido. Ele vai abrir mira pra conferir se alguém avançou. Vocês viram que ele abre pixel por pixel. Porém, em um leve momento, olha onde a mira dele trava. Ela dá uma leve travadinha ali na porta. Aí ele volta aqui, tranquilo, pá. E ele vai abrir de novo. Porém, ele não abre novamente da mesma forma que ele fez. Tipo, conferindo o pixel. Ó, ele já abre direto em cima do I. Como se já soubesse que ele tava vindo dali. Mas, novamente, não tô aqui pra acusar ninguém de nada, tá? Ó, o time dele rushando no fundo. Entra aí, eu não amei. Provavelmente entrar todo mundo no fundo e fazer um rushar direto. 1x0 pro time dele, ele tá falando no chat. Aí, tipo, ele só tá meio que entrosando com os caras pra os caras ficarem tiltados. Só, guys. Tu veio muito confiante aqui, cara. Que que é isso? Tipo, poderia ter um cara ponte ali já cravado em tu, mas... Enfim, né? Tá trocando um monte de arma, fazendo barulho. Que que é isso, guys? Tipo assim, velho. Você viu que seu amigo morreu base de um cara que tá na ponte do B aqui do Hotel B de Alpe. Cara, se você tá tentando marotar aqui, velho, para de trocar de arma, tá ligado? Para com isso, velho. Porque, tipo, isso não é CS, isso não é Valorant. Você troca de arma, dá pra escutar. Se aqui o intuito foi marotar, pare de trocar de arma. Ah, ele parou. Acabou pegando um E avançando e deu mole. Porque, tipo, igual eu falei, ele fez muito barulho ali. Mas também não sei se na distância dava pra ouvir. Passou foda-se meio, porque tá esmorcado, ok. O amigo dele tá mirando ar. Vamos fazer os três tudo fundo ar. Já sabe que tem Conect. Eu vi Conect aí. Botou corredor. Tem um baixo do bomb e tem Conect A também. Ó, ele foi esperto aqui. Ele não abriu direto. Ele abriu pulando. E o Iki deu mole, ele ter querido comer, velho. O cara deu papo que, tipo, o Otmos tá marcando Conect B e pode vir fundo. Só que o Saga já conferiu. Então, os dois já devem saber que ele não vai mais vir pelo fundo. Ele pode vir Conect A. Ou ficar em cima do bomb esperando os dois runchar. É, e é isso que eles fazem. Mas para a mira. O Otmos acaba dando mole. Por quê? Situação 2x1. Não tem por que o Otmos jogar primeiro. Os dois foram mais pacientes. Pararam mira e levaram o round. Uma pergunta, quantas copas... O Saga tem copa? O amigo dele já tá tiltado, mano. Porque eles só ficam parados o base. O maluco lá roxou fundo. Caralho, Saga. É muito estranha a maneira que ele joga, velho. Tipo, parece que ele joga meio... Foda-se. Ignora o meio, tá ligado? Todas as vezes que ele passou aqui no meio, ele literalmente ignorou. Mas aí já vi um aqui no Conect A. Varou. Opa. Será que foi o HS? Ou foi o HS tirou? Não, foi o HS não. Olha só, mano. O Iki foi muito inteligente aqui. Por quê? O Saga já tinha visto ele Conect A. Varou. Tirou o HP pra caralho. Beleza. Só que o Iki fez. O Iki conseguiu levar dois. O Iki poderia ter dado um x5 ali e abrido a mira de novo. Tá ligado? Pra arriscar essa terceira aqui em cima do Saga. Porém, ele jogou mais a inteligência aqui. Ele viu que ele conseguiu matar os dois? Mano, ele recuou pra valorizar. Tá ligado? Ele não deu mais a cara. E aí, agora, fica numa situação aí de 2x4. Saga aí, isso que eu roubo dando base o jogo inteiro, cara. Agora tá explicado que ele matou, pô. Até eu te lutaria com ele, mano. Só ficar base. E aí, acabou pegando o Iki ali. O Iki não precisava ter avançado, mas tipo, o Iki tava miado. Então, ele, tipo, poderia ter feito esse tipo de jogada. Pra, tipo, pegar informação, alguma coisa do tipo. Porém, o que aconteceu? O Saga matou ele aqui. E o outro que tá vivo também matou um no outro lado do mapa. Então, ficou já uma situação 2x2. Agora, 2x1, porque o cara levou mais um, velho. Fez o plano de padrão. O cara já tá base. Então, provavelmente, sabe que, tipo, não vai tá vindo lá do A. Ele pode vir meio. Só que um pouquinho atrasado ainda. Ele pode tá dando um back do Connect A. Ou ele pode já ter vindo lá do fundo A e entrar do Connect B. Tá ligado? Então, provavelmente, o Saga plantando aqui, o Saga vai, tipo, se encarregar de tá olhando o Connect B e o hotel. Enquanto o amigo dele, que tá na base, olha meio, o respawn e a ponte B. Olha lá, ó. Já bangou uma pro Connect B, acabou se cegando. Os dois foram abrir juntos. É, tá Connect B já. Beleza, o Saga já sabe. Olhou a caixa. Coisa importante, fone de ouvido, ó. O cara não subiu na caixa, beleza? Porque ele verificou. Como é que eu já sei que ele tá rampa? Porque ele deu tiro. Ele deu pré-fire. Tá ligado? Isso é um erro muito comum de muita gente fazer isso, olha. Eles vão entregando posição quando começam a dar pré-fire, ó. Deu outro pré-fire. Aí, já tá em cima. Tipo, o cara se entrega, tá ligado? Então, é esse tipo de round que é bobo, cara, que vai pra outra equipe. Por quê? Porque o cara entrega a posição que ele tá, tá ligado? Se ele tá num X1, mano, não sabe onde o cara tá, não tem por que ele ficar dando pré-fire. Ele vai sair na desvantagem fazendo isso. Vou nem discutir com Beta lixo. Ai, cara. Sério. Mano, tipo assim, plano 2021, tá ligado? Ainda assim, tem gente que acha que Beta é um xingamento. Optimus, tira da tua cabeça que Beta é um xingamento. Se você não sabe, meu, o competitivo do Crossfire começou no Beta e começou no Mix. Então, você chamar alguém de Beta é como se fosse um nada. Cara, eu aposto, eu aposto que se eu pegar, entrar no jogo e abrir o teu perfil, você tem Kill em Clã Fronto. Então, cara, qual que é o sentido de você chamar os outros de Beta? Se você já jogou Beta. Beta não é um xingamento. Ah, o Erdur, ele é Beta. Aí você abre o perfil do maluco, cheio de Kill na porra do Clã Fronto. Tem Down, mano. Se o Ifo pegou o Info. Cara, o time dele não sai da base, que agonia, velho. Nem ele, nem o time, né? Esse cara freia muito, mano. Não me meto com quem não é ninguém. Cara, um dos maiores problemas dos jogadores profissionais é o seguinte, velho. Olha lá. O Icky falou do... No meu tempo, o random não falava no alvo. Que tempo, Icky? Que tempo, bicho? Tu é o quê? Tu é um dinossauro? Tu é pro player desde que o jogo foi lançado e ninguém sabia? Tu tava ali camuflado no meio da Elite? Que tempo é esse? Se você subiu pra Elite com seu time agora. Que tempo que é esse, cara? O maior problema da maioria dos jogadores profissionais é que, tipo, eles reclamam que a comunidade do Crossfire é tóxica. Os próprios players também reclamam disso. Entenda uma coisa. Jogador profissional. Profissional vem do quê? De profissão. Aquela é a sua profissão. Então, você recebe pra estar jogando. Esse é o seu trabalho. Então, tipo assim, se você é um profissional do jogo, qual que é seu papel em relação ao público? Pô, você é um jogador profissional e tudo? Beleza. Só que, tipo, como uma pessoa, às vezes, acompanha um jogador profissional, se vê ele, tipo, xingando outros jogadores. Vai falar, caralho. Quando o cara se torna profissional, ele fica arrogante desse jeito. Ah, porque ele se tornou profissional, então ele pode diminuir os outros desse jeito. Então, assim, cara, a mentalidade da maioria dos jogadores profissionais do Crossfire é bem infantil e bem ridículo. Tá ligado? Ao ponto de toda hora ficar... Ah, quem é você? Ah, o que você já ganhou? Ah, porque não... E, mano, isso não acaba. Tá ligado? Então, eles reclamam de comunidade tóxica, mas eles também agregam pra que fique mais tóxica ainda. Uma dica, tá ligado? Evolua a cabeça de vocês. E, tipo, se coloquem num lugar. Vocês são jogadores profissionais. Profissionais. Vocês têm que dar exemplo à comunidade e ao público que segue vocês. Tá ligado? Então, tipo, parem com um discursinho de ódio. Parem de ficar chamando os outros de beta, que beta nem é um xingamento. Tira isso da cabeça. Tá ligado? Para de ser otário. Tá, o S.H.S. tá rushando aqui pelo corredor. O time dele já abriu o A ali por baixo. Cara, o Optimus não para no chat, mano. Tentou marotar aí, ó. Ficou escrevendo tanto no chat que eu vou se fudendo. Vamos lá. Agora o Sagaz vai olhar a costa. Ele sabe que tem dois do time dele em cima do Bombear. Então, provavelmente, os dois vão estar olhando à frente. Porém, o Vinizica, ele tá de AWP. Então, o que ele pode fazer? Descer o escadão e ficar cravado o fundo enquanto o Sagaz olha apenas o Conec A. Ó, viu que não tem ninguém? Ah. O Sagaz, então, vai ficar responsável pelo fundo e pelo Conec A. Enquanto os dois ficam na frente. Beleza. O cara no chat deu a Konec A. Mas não, vai vir da frente. Ó, ó o backup do Sagaz. Ele viu que o time dele morreu. Então, o que ele já fez? Já bangou pra meio que atrasar o Ike pra dar o backup, tá ligado? O que passou na cabeça dele é, tipo, eu vou bangar pra atrasar o Ike e nós dois é primeira junto e finalizar o round. Mais um foi o que aconteceu. Tá, um X1. Ó, coisa importante. Só esse flex tá comunicando, tá ligado? Tipo, ele morreu pro Ike e ele falou absolutamente tudo que o Ike fez, tá ligado? Desde a morte. Então, tipo, ele falou, ó, tá andando pra tal lugar, ó, subiu na caixa, ó, tá com tal arma, não tá mais de alp. E esse tipo de call ajuda muito, galera. Muita gente não faz isso. Muita gente joga, tá ligado? E, tipo, vê muita coisa na tela e não comunica, velho. O problema das pessoas é esse, tipo, não comunicar. Às vezes o cara vê uma smoke sendo feita pelo time inimigo, uma bang, uma granada e não comunica. Ó, fulano, bangou, meio. Fulano, bangou, A aqui. Ou seja, automaticamente o seu time já vai saber que o time inimigo já é menos uma granada, menos uma bang, menos uma smoke, às vezes, pra dar um backup em alguma coisa. Entendeu? Então isso é muito importante. O Ike provavelmente vai abrir direto. Não. O Ike vacilou aqui, por quê? Ele ia dar um fake defuse, só que ele ia defusar direto. O problema é que escapou o clique. Ele deu a primeira clicada e deu a segunda. E aí o sagaz já sabia que era um fake defuse. E já foi pra cima. Até porque a C4 tá vermelha. Caralho, tinha uma bugada cabeça ainda, mano. Pra defusar. Meu tempo, o Randall não falava, não. Eu quero descobrir que tempo é isso. Vocês têm muita marra. Quem que começou xingando os caras no chat, Optimus? Foi eles que começaram xingando no chat? Sério? Que eles que têm marra? Não, 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 não. Tá descalço morando em favela, tu. Optimus. Tipo assim, cara. O maior público do Crossfire é do Rio de Janeiro. Muitos deles, sim, moram em favela. Você falar uma coisa dessa, cara. Um pouco, meio forte. Porque tipo, o Crossfire, o pessoal não tá nem aí com nada e tudo. Cara, como eu disse, você é um jogador profissional, velho. Você tira um print de tudo isso daqui, que você tá falando no chat. Leva pra organização. O cara vai atrás de um Procon, alguma coisa. Meu amigo, você tá lascado, velho. Se é a sua profissão jogar, você tem que exercer ela muito bem feito. Não só jogar, mas como ser humano também. Sua mentalidade. Então é como eu disse, cara. Você tem que dar exemplo. Ó, rapaziada. Isso é legal, isso não é. Ó, rapaziada. Eu tô estressado, então vou desligar o chat geral. Ligado? Uma das coisas que eu acho que falta pra alguns profissionais são isso. Que, cara, qualquer coisinha... É profissional postando textão em página. Parecendo feminista. Ou senão, é vazando áudio, é vazando clipe de x5, os caras se xingando e isso e aquilo. Mano, tem que parar com isso, velho. Aí vocês falam tanto de comunidade e isso e aquilo, mas vocês mesmo não ajudam. Eu não sou a melhor pessoa do mundo. Eu tô dando, tipo, uma dica porque vocês são profissionais. Sempre eu me estressava muito em ranqueado e tudo. Chegava a xingar e etc. Porém, tipo assim... Ah, você é um youtuber, você também tem que dar exemplo. Todos sabiam que a maioria dos meus xingamentos era por zoeira. Nunca foi sério. Agora, você falar que, tipo, tu tá descalço morando em favela. Tipo, as coisas tem limite. Beta infeliz do caralho. É assim que os caras da ranqueada entram na mente. O cara que se diz profissional, velho. Se deixando levar por chat do jogo é foda, bicho. Trocou o lado. Sagaz vai avançar o fundo. Sagaz, pelo amor de Deus, não faz isso aqui não, velho. Por que esse posicionamento de mira, Sagaz? Você sabe que tem uma caixa ali no fundo do ar e pode ter alguém cravado. Então, tipo, vai com a mira pra cima, tá ligado? Se você ver alguma coisa, você pode dar um pre-file e é capaz de acertar. Então, tipo, você vindo com a mira pra baixo aqui, ó. Como se você estivesse desatento ao jogo e do que você tá fazendo. Deu sorte de não ter ninguém fundo do ar. Que, ó, o seu time mesmo não avançou. Só foi você. E já podia, sei lá, ter dois, três ali e você morrer de bobeira. Tá, já sabe o que é B. Mas pode ter um freio no base ainda. Foi o que eu falei. Tá, o Ick, Jecks, Optimus, tal. Os três já mataram, então já sabe que tem três dentro do B. Provavelmente quatro. Mas já tem um até o Optimus. Pegou. Uma coisa muito importante que ele fez aqui, ó. Tipo, ele matou o Optimus. O que que ele fez? Recarregou, beleza. Em vez dele abrir direto, ó. Braço. Pegou a informação, voltou. Abriu de novo. Só que esse cara aqui, a Jéssica, ele não sabia o que tinha ali. Ele viu o cara do bombe. Porém, ele foi lá, pegou o info, voltou pra abrir de novo pra tentar matar o cara ali da rampa. E acabou encontrando a Jéssica no caminho. Conseguiu matar. Morreu pro Di Maria. O jogo não é pra você. E por que você tá perdendo, então, Optimus? Tá, o cara já bangou. Ele já sabe que tem B. Provavelmente o cara pode tá do lado da porta aqui. O padre tá na esquerda igual ele fez do primeiro lado lá, tentando marotar. Ou senão o cara tá freando o base, mirando no meio da smoke mesmo. Se eu fosse ele, eu ia só parar a minha mira aqui, velho. Ele resolveu avançar. Caralho, sagaz. Tu não verifica pixel, mano? Tá tão confiante? Tu foi fundo, não verificou nada. Agora tu vem B, também não verifica nada. Na moral, você tá com muita sorte nessa rank de eu ter mãe de nada, velho. Mano, o cara nem olhou pra direita. Não olhou o canto da esquerda. Abriu direto, matou o Icky. Beleza. Calma aí. Tá, ele mata o Icky. Ruja a base dos caras. Porém, ele não tinha informação que tinha mais um base. E eu também não consegui ouvir esse cara a base. Então, ó. Ele pega, recarrega. Ele troca pra flash, mas automaticamente ele já volta pra cá. E já abre a mira pronto pro cara que tá base. Particularmente que assistindo agora, eu não ouvi esse cara da base. Lembrando, não tô aqui pra acusar ninguém de nada. Isso aqui foi um detalhe que provavelmente, se alguém de vocês já assistiu o vídeo, provavelmente não ouviu isso aqui. Lembrando novamente, não tô aqui pra acusar ninguém de nada. Uma velocidade mais baixa que vocês entenderem. O cara do time dele falou, tem base em nós. Ele mata o Icky. E ele dá um flick do nada. Pra base. Que flick é esse, velho? E se vocês perceberem bem, dá meio que uma leve cravadinha, ó. Prestem atenção no flick, ó. Flicou, travou, travou, voltou. Vamos continuar assistindo. Ele vai fazer a jogadinha afundar de novo? Cara, pelo amor de Deus, para de abrir a mira assim, velho. Que agonia, que confiança, mano. Tipo, você vai enrochar o corredor, velho? Você sabe que tem a caixa. Você sabe que tem um pilar. Mano, se tem mais um cara aqui com esse moleque da caixa, tu já tava morto de novo. Olha, é o tipo de coisa que, tipo, se eu for fazer, eu sei que eu vou morrer toda vez fazendo isso. Mas quando é os outros, nada acontece, tá ligado? É impressionante, velho. Tem o cu virado pra lua, o cara é mãe de nada, velho. Porque, mano, nunca tem ninguém onde ele vai, tá ligado? Se não tem um. O cara abre diretão, velho. Tipo, pixel aberto pra tudo, mano. Não entendo. Olha lá, já sabe que tem caixa. O pilar, viu? Matou. O pilar, Nick, matou. Ele vai pro ar de novo. Vamos ver se ele vai abrir direto outra vez. Ô, sagaz, uma dica que eu dou pra você, mano. Se você quiser, tipo, chegar nos lugares mais rápidos, não é uma dica só pra ele, é pra vocês que estão vendo também. Se você saindo da base, se você quiser, tipo, chegar rápido pra fazer esse tipo de avançada, coloca flash na mão ou smoke. São as únicas duas granadas que não tem peso nenhum. A não ser que você estivesse com uma faca VIP. Também funciona. Pra você chegar mais rápido, é milésimo. Mas faz uma diferença do caralho. Tipo, toda vez que eu ia fazer alguma agressivada, alguma jogada agressivada, eu tava sempre de flash ou smoke na mão. E, tipo, quem assistia, via que eu chegava, tipo, muito rápido nos lugares e surpreendia sempre. Agora do MG de novo. Tipo, se ele faz o lance da flash que eu falei pra vocês, provavelmente, ele não ia pegar o Iki nem aqui no pilar ainda. Tá ligado? Ele ia pegar o Iki antes do pilar. Então, ele surpreende, mano. Tá, já morreu um meio ali. Pode entrar, conecte A ou passar, conecte B direto. O cara tirou 99, então provavelmente o cara não vai comer. O time de aí já tá com ele, então, tipo, já sabe que não rushou meio, já sabe que não voltou base em nada do tipo que é rush B. Então, tipo, é só ir pro B agora. Fletinho, pá. Cara, eles deu o back muito rápido, mano. Ó, a Jessica eu já não tava esperando, tá ligado? porque o back foi muito rápido. Provavelmente foi a Jessica que plantou, não prestei atenção. Ó, um foi pela rampa e o outro pela caixa. Os dois literalmente abrindo mira juntos, porém, tipo, não no mesmo lugar, como é o erro de muita gente. Ó, o amigo dele levou o... o da escada já. Agora sobrou só o Optimus no meio do Bomb. É só os dois abrir juntos e já era, mano. 18 pra 4 o menino ficou. A mãe de nada do Crossfire, a galinha de ouro do Crossfire. Que ô menino sortudo pra não ter ninguém nesse lugar, viu? Enfim, rapaziada, a análise de hoje foi essa. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de avaliar se possível, comentar. Lembre-se e se inscreva no canal pra mais vídeos, meu querido. Pra mais vídeos. Me siga nas redes sociais que deixe aqui embaixo algum vídeo Crossfire que você quer que eu veja e comente sobre. Pode ser vídeo de T5, vídeo de Beta, vídeo de Rank, vídeo de ScreenFrags, BetaFrags, BetaFrags, que eu trago aqui pra vocês, certo? Então é só comentar aí embaixo. Não esquece, me segue no Instagram. E lembrando, mais uma vez, meus queridos, você quer ficar xipado, com a braceta impressionando, chegando no Carnaval piquei como, sagaz, sagaz. Onde você andar vai estar bugando tudo, DragonFarmaBrasil.com. O melhor site de suplementação importada gringa. E com meu cupom D10IGURINION, você ainda tem mais 10% de desconto em toda a linha Dragon Farma. Seja em acessório, roupa, suplementação ou combos. Fechou? E é isso. Tamo junto. Valeu, falou e até mais. E aí E aí E aí E aí